Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flácio Sossão. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, como sempre eu faço, antes de começar o giro de notícias do Megão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos agora às notícias do Megão, porque aqui não tem enrolação. Dia triste para o Flamengo. Mais do que nunca, fica claro que as armas e o sistema que um dia o Palmeiras alertou da sua existência, tem sim alvo definido. A punição de Gabriel Barbosa tirou nesse momento uma paz que o Flamengo curtia e curtia muito e que não vivia há muito tempo. Duas partes envolvidas na situação desse julgamento, que complicam por demais uma solução justa. Flamengo e Gabigol, quer queiram ou não, ambos incomodam muito, ambos dão repercussão, ambos têm o poder de serem odiados por todos. Eu disse todos, até por quem tem o poder de fazer justiça, a queixa aqui, meus amigos, nunca foi pela punição em si de Gabigol. A queixa é sim pela desproporcionalidade da pena imposta ao nosso centroavante. Ontem, em continuidade ao julgamento que tinha sido paralisado na última segunda-feira, dia 18 de março, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu por dois anos Gabriel Barbosa por fraude ao exame antidópico em sessão, que durou pouco mais de duas horas. O julgamento foi apertado, cinco julgadores votaram pela condenação e quatro julgadores votaram pela absolvição. Então, menos mal, será que a gente pode dizer que foi menos mal? Menos mal porque a pena começa a contar a partir da data da coleta do exame, né? E essa data foi no ano passado, em abril, e termina agora em 8 de abril de 2025. Portanto, se tudo continuar da maneira que está, com a sentença sendo confirmada, Gabriel Barbosa estará suspensa até o dia 8 de abril de 2025. Cabe recurso à corte arbitral do esporte, o CAS, que é um órgão da FIFA. O Zico, muito amigo do Gabigol, muito rubro-negro, né? Rubro-negro na essência, o nosso Arthur Antunes Coimbra, ofereceu, disse primeiro que estava muito triste, e ofereceu ao Gabriel Barbosa o CT, o CFZ de propriedade do próprio Galinho, para o Gabriel poder treinar enquanto tiver essa dúvida em relação ao recurso que o Flamengo e a banca de advogados do Gabriel vai interpor lá no CAS. Gabriel foi representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu Paolo Guerreiro na suspensão por DOP nos tribunais da FIFA em 2017. O vice-presidente-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunsch, também participou da sessão em defesa do atacante, que vai recorrer da decisão com o auxílio do Flamengo. Flamengo emitiu nota oficial dizendo conhecer da decisão, mas recebendo com surpresa a condenação de Gabigol por dois anos, até abril de dois mil e vinte e cinco. Informa também na nota do Flamengo, que o Flamengo Clube auxiliará o atleta na apresentação do recurso à corte arbitral do esporte, o CAS, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa que justificasse a punição aplicada a Gabigol. Gabigol também usou as redes sociais para emitir declaração oficial, onde nega qualquer obstrução ou fraude a qualquer exame. Se diz decepcionado e que acredita que será inocentado na instância superior ao qual o Flamengo e o próprio advogado do Gabigol vão recorrer. Sem eximir a culpa de Gabigol, porém, é inequívoca a desproporcionalidade da pena, que a meu ver é pena para suspensão por doping positivo, como em muitos casos anteriores. Será que carregaram na mão na pena do Gabigol por ser o Flamengo e também por ser o Gabigol? Comente aí no vídeo o que você acha. Teve alguma influência na sentença que foi proferida pelo TJDAD por ser Gabigol e por ser o Flamengo? Comente aí no vídeo. Bom, e o que fazer agora, meus amigos? De acordo com o jornal O Globo, o advogado Bichara Neto fará um pedido de efeito suspensivo ao CAS, até que o caso seja julgado pela própria corte. Conforme publicado pelo periódico, essa decisão costuma sair em apenas uma semana. Então, a decisão do efeito suspensivo... E o que é o efeito suspensivo, Marquinho? O efeito suspensivo é um recurso que suspende os efeitos da decisão. Qual foi a decisão? Suspender o Gabigol por dois anos. Então, se for concedido o efeito suspensivo, essa decisão está suspensa até o julgamento lá pelo CAS. Essa decisão, como eu falei, costuma sair em apenas uma semana. Internamente, o Flamengo segue confiante de que o caso irá ser concluído com sucesso para o Gabigol. Porém, há um problema em você recorrer ao CAS, corte arbitral do esporte. Após o julgamento do efeito suspensivo, se julgará o mérito e aí está o problema. Quando o caso chega ao CAS, só restam duas opções. Ou absolvição, ou pela máxima, ou pena máxima, que no caso é de quatro anos. Ou seja, Gabigol que pegou dois anos, corre o risco de ver o problema aumentar. E aí eu pergunto para você, meus amigos, você arriscaria ou cumpriria esse ano que está estipulado no A Cumprir, na decisão que foi preferida hoje pelo TJDAD? Cumpriria ou arriscaria recorrer ao CAS buscando uma absolvição? Bom, por enquanto, para encerrar esse assunto, Falar da tristeza de ver ditos rubro-negros comemorando a suspensão de Gabriel Barbosa ou Gabigol, mesmo sendo sabedor que o Flamengo também será prejudicado. Nos meus cinquenta e oito anos, eu nunca tinha visto isso na torcida do Flamengo. Diante disso, digo para todo mundo que eu prefiro ser rubro-negro à moda antiga, quando tínhamos times ruins e todo mês, quando ganhávamos uma partida, dizíamos que iríamos a Tóquio. Esse, para mim, é o verdadeiro rubro-negro. Do que ser rubro-negro que só quando eu acho que eu tenho razão. Ser rubro-negro só quando eu acho que eu tenho razão é muito fácil, né, pessoal? Então, a gente fica triste com o que a gente viu hoje, por conta de muito rubro-negro, né, torcendo pela suspensão do Gabriel, vibrando com a suspensão do Gabriel. Fiquei realmente muito triste com esse tipo de situação. Bom, esgotado o assunto da tristeza pela punição de Gabigol, traremos agora as notícias normais do dia a dia do nosso querido rubro-negro, clube de regatas do Flamengo. Bom, o Flamengo, que vai enfrentar o Novo Iguaçu no sábado pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, se reapresentou ontem, segunda-feira, pela manhã, e iniciou a preparação para a decisão do próximo sábado. Agora serão cinco atividades em preparação para enfrentar o Novo Iguaçu na partida de ida do Campeonato Carioca. As novidades foram a presença de Varela, que foi liberado pela seleção uruguaia, pelo nascimento da sua filha, e também de Pulgar fazendo reforço muscular, ambos não serão problema para o primeiro jogo da decisão contra o Novo Iguaçu. Hoje, o elenco rubro-negro fará na sua segunda atividade de cinco atividades que acontecerão em preparação para o jogo contra o Novo Iguaçu. Só que a atividade de hoje, quarta-feira, será realizada na parte da tarde, né? Os selecionáveis da data FIFA se reapresentarão na quarta-feira à tarde ou, possivelmente, na quinta-feira pela manhã, onde farão um regenerativo para que, na quinta-feira, na parte da tarde, estejam todos à disposição do treinador Tite para definir a equipe que vai a campo contra o Novo Iguaçu. O Flamengo futebol feminino segue sem vencer no Brasileirão da categoria em 2024. Dessa vez, o rubro-negro foi derrotado pelo Corinthians no Estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa Carioca por três tentos a um, mesmo depois de ter aberto o placar fazendo um a zero, através da jogadora Darlene. Agora, são três jogos na competição e três derrotas. Talvez, sejamos o último colocado do campeonato. A próxima partida do rubro-negro é contra o Atlético Mineiro, em Minas, na sexta-feira, dia 29, às 18h. Então, esperamos que o Flamengo se recupere e busque a primeira vitória na competição. Bom, hoje, tem orgulho da nação pelo NBB 2023-2024, no Maracanãzinho, às 20h, com transmissão da Flá TV. O Flamengo vai receber o paulistano, precisando vencer para se manter líder do NBB. A Flá TV, como eu disse, transmite a partida. Meus amigos, o Conselho Deliberativo do Flamengo, o COD, aprovou por unanimidade, ontem à noite, na segunda-feira, um contrato até dezembro de 2025, para exibir a marca do Zé Delivery, no meião do time profissional. Com isso, diante do Nova Iguaçu, no próximo sábado, pela final do Campeonato Carioca, será a primeira vez que o Flamengo, em 2024, na temporada, vai jogar com todos os espaços do seu uniforme ocupados por patrocinadores. É uma boa, né, pessoal? Bom, o atual campeão nacional da Colômbia, o Milionários, nosso adversário na estreia da Libertadores 2024, no dia 2 de abril, lá em Bogotá, no estádio El Campim, não sabe o que é vencer no Campeonato Colombiano a sete jogos. Isso porque a última vitória do time de Bogotá aconteceu no dia 11 de fevereiro, contra o Atlético Nacional da própria Colômbia, que é o Lanterna do Torneio. Eles só venceram o Lanterna do Torneio. De lá pra cá, foram sete jogos, cinco derrotas e dois empates. Pra finalizar, uma notícia importante. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, da RTI Esporte, lá de Portugal, o Chaves, time lá português, decidiu que vai comprar os direitos econômicos do arqueiro Hugo Souza, mais popularmente conhecido como Neneca. O Neneca não voltará mais para o Flamengo. A opção de compra por 50% dos direitos do atleta é na ordem de 1,2 milhões de euros, aproximadamente 6,4 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo continua com 50% dos direitos econômicos do Neneca. Neneca que o Chaves pode estar lá caindo para a segunda divisão, mas o Neneca é um dos melhores goleiros do campeonato, juntamente com o Gabriel Silva, que também é outro ex-jogador da base rubro-negra. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.